Manula, Igão, forçou o passe, desarmado pelo Matheus, de calcanhar, tenta o Jean, briga! Gol! Na característica dele, Jean, o verdadeiro homem de ferro! Deixa, acha o Matheusinho, penteou, traz para o meio, Matheusinho na qualidade, sobrou o Euclid, Jean! Gol de videogame, Manula! Show de bola, Manula, empata o jogo para o 9-9, vem na bola o Lanús, tem autorização, respira, fude, é gol! Gol! Inimigo do gol contra o Matheus, bateu, é gol! Autorizado, Manula, contra o Biel! Choradinha, mas entra, show de bola, Manula! Boteca do olho, no boteca do olho, do Edilson Randinho! Com estilo, na gaveta! Bola, Igão, olhos nos olhos, respira fundo, Igão! Parte para a bola, Igão, é gol! É o melhor pivô do Piauí! E o Jean, autorizado, Jean! O homem de ferro estufa a rede! E o Cristianes vem para a bola, o garoto contra o Randinho, é o Cristianes! Autorizado, está no gol, Edilson, vem o Gago! Mandou longe demais o Gaguinho! Responsa, o Edilson, autorizado, partiu, Edilson, gol! A bola, Lucas Cauê, no gol, o paredão, diretamente de São João do Piauí! Que bateu, Lucas Cauê! Comemora, 9-9! Comemora, 9-9! É bicampeão do torneio da Taça do Trabalhador!